Dizem-nos que a Carla anda de bicicleta da escola até a casa todas as tardes. Ela sai da escola às 14h55 e chega à casa às 15h25. Durante quanto tempo ela anda de bicicleta? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem responder a esta pergunta. Durante quanto tempo ela anda de bicicleta? Ou seja, qual é a duração da sua viagem da escola até a casa? Pensem sobre isto. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Para responder a esta pergunta, vamos criar aqui uma linha temporal. Reparem, tudo acontece aqui entre as 14h e as 16h. Então vamos colocar aqui 14h. Depois vamos colocar aqui as 15h. 15h e depois vamos colocar aqui 16h. Agora, ela sai da escola às 14h55. Ela sai da escola às 14h55. Que aqui nesta linha temporal está 5 minutos antes das 15h. Reparem, nós também podemos colocar aqui as meias horas. Que é aqui e aqui. E portanto, às 14h55 há de estar talvez mais ou menos aqui. Ou seja, aqui, neste ponto, são as 14h55. É a hora a que ela sai da escola. E agora sabemos que ela chega à casa às 15h25. 15h25 são 25 minutos depois das 15h, que deve estar mais ou menos aqui. Aqui é o instante em que ela chega à casa. 15h25. Portanto, este período aqui, que vai deste ponto a este ponto, vai ser o período em que ela está a andar de bicicleta. Que ela vai da escola para casa. Então, se nós quisermos saber qual é que é o tempo que ela vai andar de bicicleta, vamos ter de determinar quantos minutos é que existe aqui neste intervalo de tempo. E a forma como eu gosto de pensar nisto é assim. Eu penso assim, ok, das 14h55 até às 15h, vão 5 minutos. Há aqui 5 minutos. 5 minutos. Depois, das 15h às 15h25, vai haver 25 minutos. 25 minutos. Então, se eu quiser saber qual é que foi a duração da viagem, eu vou ter de somar estes 5 com estes 25. E 5 mais 25 dá 30 minutos. Vamos colocar aqui a resposta. A resposta são 30 minutos. 30 minutos é o tempo que ela anda de bicicleta da escola para casa. E já está.